Vamos à notícia? Novamente, Léo, filho de Marília Mendonça, aparece e chama a atenção dos fãs com sua fofura. O menino tem a cada dia conquistado seu espaço e feito muito sucesso com os fãs da mãe. Agora, junto com a babá, Léo demonstrou que o ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, é verdadeiro. Diante da câmera, ele falou e emocionou os fãs, surpreendeu a babá e logo em seguida cantou e, sem dúvida, encantou a todos. Léo tem sido um consolo na saudade que Marília Mendonça deixou em nossos corações. Confira o vídeo. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau. Tchau, beijão. Fala beijo. Amo vocês. Fala assim, amo vocês. Amo. Todo mundo, tantão. Tantão. Tchau. Tchau. Agora me diga uma coisa, você também gostou de ver o Léo cantando para os fãs? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.